Basta! Eles pensam que são snipers? Alguém, pegue a unidade de artilha! Ah, me acertou! Que bosta! Lá em cima! Olha as aranhas! Que tem uma porta! Para mais o caso! O que é isso? Que vô! Um! 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 não era isso que o outro gostava de fazer ficar aqui em cima e ficar atirando para baixo pois é, agora é a minha vez